Ponto 4. Tactique 4. Tática 4. Estar pronto é tudo. É isso que a gente poderia falar em português. É uma grande vantagem você se preparar para uma situação de interação. Por exemplo, se você vai viajar para um país de língua francesa, você se perguntar quais são os tipos de situações que eu posso passar, que eu posso precisar usar a língua francesa. E aqui eu listei algumas, mas são só exemplos. Você pode pensar em outras situações. Situações de compras, então você conseguir se comunicar. Aí você pode fazer as coisas anteriores sobre a situação específica. Por exemplo, você pode gravar áudios como se você estivesse se comunicando em uma situação de compra. Restaurantes, na rua, para pedir informações, para pedir ajuda. Informações gerais do tipo, sei lá, que horas abre o lugar, que horas fecha, como chega em tal lugar. Então, um pouco parecido com o que eu falei nas ruas. Em entrevistas, se o seu objetivo é fazer entrevista de emprego, ir para o Canadá, passar numa entrevista de qualquer tipo. Então, se prepare sobre esses assuntos. Falar sobre você, falar sobre a sua profissão, falar sobre os seus objetivos pessoais e profissionais. Também falar sobre a sua família, sobre os seus estudos. Você pode ir ticando. Vai, faz uma lista aí do tipo de situação de comunicação que você vai passar. Porque isso vai meio que preparar o seu cérebro. Está tudo bem. Você sabe que você vai passar por esse tipo de situação. Então, não vai ser uma surpresa para você. Lembra do que a gente falou? Que a gente lida mal com o desconhecido, muitas vezes. E que essa sensação de medo, muitas vezes, tem a ver com a sensação de que você desconhece como sair daquela situação. Ou como se virar naquela situação. Então, aqui a gente está tentando trabalhar justamente com essa ideia. Estudos. Falar sobre o tema dos seus estudos. Você vai estudar em um país de língua francesa. Seja um doutorado, um mestrado, ou mesmo faculdade. Você consegue já ter um pouco de vocabulário sobre isso. Se você ainda não tem vocabulário sobre esse assunto, se apoie na leitura. Se apoie em ouvir, ver vídeos, áudios sobre esse assunto. Para você desenvolver o seu vocabulário dentro desse tema. Fazer perguntas. Como é que você faz perguntas? Conhecer pessoas novas, fazer amizades. Tudo isso vai ser importante se você vai estudar. E é claro que eu só coloquei três exemplos. Mas eu poderia colocar muito mais. E a gente vai ver assim. Ah, mas se eu for estudar, eu também vou precisar fazer compras. Então a gente vai aumentando a nossa lista, tá? É só um pontapé inicial. Ler, ouvir e colocar em prática. Você precisa se nutrir de francês para conseguir produzir francês. Mas não é se nutrir, nutrir, nutrir. E aí o dia que eu terminei de me nutrir, eu vou começar a colocar em prática. A gente precisa fazer meio junto as coisas. Ou seja, ouvir e repetir. Ler e ler em voz alta. Isso vai criando um hábito de realmente usar a sua voz en français, em francês. Quinta tática. Vamos à nossa quinta tática ali. Frases importantes. Seria importante você se preparar a saber dizer algumas frases importantes. E até mesmo a reconhecer algumas frases importantes que alguém possa vir a falar para você. Então aqui eu coloquei uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis frases, obviamente a gente poderia aumentar essa lista. Mas se você já souber dizer essas seis frases, você já vai se manter em uma situação de comunicação. E um ponto importante, important. Está tudo bem você dizer que não entendeu. Você dizer que precisa de ajuda. Porque quando a gente está lá no começo, né? E que a gente acha que a gente tem que falar perfeito imediatamente. Eu não digo no começo do aprendizado, tá? No começo da aula de hoje. Quando você fica pensando que você precisa imediatamente responder a alguma expectativa. Que na verdade está lá dentro da sua cabeça. Você acha que você não pode errar. Que você acha que você não pode perguntar de novo. Pedir para falar em mais devagar e tudo isso. Quando na verdade a comunicação se estabelece. Quando você é sincero com aquilo que você sente. E com as suas necessidades. Então por isso é tão importante. Você conseguir usar frases como essas. A primeira delas é. Desculpa, eu não entendi. Em francês a gente fala. Pardon, je n'ai pas compris. Pardon, je n'ai pas compris. Eu posso também deixá-la mais fluida. Assim, mais popularizada. Mais corriqueira. Se eu falar. Pardon, je n'ai pas compris. Pardon, je n'ai pas compris. Pardon, pardon, je n'ai pas compris. Repete comigo. Se eu não estiver repetindo. Você não vai sair desse medo não. Precisa entrar em ação. Uma belle mombô. A segunda frase é. Você pode repetir, por favor? Como é que a gente fala isso em francês? A gente fala. Tu peux repeter, s'il te plaît? Tu peux repeter, s'il te plaît? Preste atenção que aqui eu coloquei as frases usando tu. Mas a gente também pode. E na verdade, dependendo da situação, deve. Usar essas mesmas frases com vous. Peraí. Vous pouvez. Repeter. S'il vous plaît. Qual que é a diferença? Em francês, a gente tem duas formas de falar com alguém diretamente. A gente pode usar uma forma que é mais informal, mais coloquial, que é o tu, que é o exemplo que eu tinha colocado no slide. Ou a gente pode usar uma forma mais formal, usada em geral. Ou em situações que são mais formais, que você tem que mostrar maior respeito. Ou então, para pessoas que você não conhece. Uma pessoa na rua, por exemplo. Só um detalhe. Isso aqui não precisa ser um terror na sua vida. Se por acaso você não tiver certeza se você usou certo ou não, as pessoas não vão sair batendo em você. Mas o correto seria você usar quando você não conhece a pessoa. Tá vendo como a gente vai trabalhando essa questão de relação entre a forma de escrever e a pronúncia? Então repete comigo mais uma. Você pode repetir, por favor? A mesma coisa para a terceira frase aqui. Tu peux parler plus lentamente, s'il te plaît? Tu peux parler plus lentamente, s'il te plaît? Vou colocar com você, tá? Tu peux parler plus lentamente, s'il te plaît? Ou, tu peux parler plus lentamente, s'il te plaît? É importante que quando você repete, você não tente repetir cada palavra solta. Por quê? Para você começar a criar uma cadência que vai te dar maior naturalidade na hora de falar. Próxima frase, próxima frase. Eu não conheço essa palavra. É simplesmente você assumir, tá tudo bem. Je ne connais pas ce mot. Je ne connais pas ce mot. Je ne connais pas ce mot. Eu não conheço essa palavra. Je ne connais pas ce mot. Super. Comment dit tout en anglais en français? Como é que se diz tal coisa? E aí você fala a palavra, a língua que você souber. En français. Em francês. Comment dit celular en français? Comment dit? Comment dit? Comment? Olha a minha boca aberta. Comment dit? En français. E finalmente a última, quando você quer garantir se a pessoa está entendendo o que você está falando. Quando bate aquela insegurança, será que a pessoa está me entendendo? Ao invés de você ficar sofrendo e parar de falar, simplesmente pergunte para ela. Tu as compras? Tu as compras? Tu as compras? Deixa eu até pôr aqui maior. E aí, enquanto isso, eu vou escrevendo a outra versão, né? A versão mais formal. Tu as compras? Tu as compras? E aí, na versão mais formal, a gente pode dizer, vous avez compras? Olha assim, ó. Vous avez compras? Então, significa a mesma coisa. Você entendeu? Tu as compras? Vous avez compras? Vous avez compras? Vous avez compras? Se você estiver colocando em prática o que eu te ensinei até agora, você deve estar repetindo, escrevendo, lendo em voz alta, gravando a sua voz, gravando a minha voz e tudo isso. Mas é claro que eu não posso ir embora sem deixar um desafio, um desafio. O desafio é cada dia da semana você colocar em prática pelo menos uma dessas tácticas. Dessa, você táctique. Porque se você fizer isso ao longo de pelo menos, vai, vamos falar, duas, três semanas, você já vai começar a sentir a diferença. Tá? Tchau. Tchau.